A cidade é antecipa, é só um zumbi imperativo Com uma feira de rapada, não deixe até cair Depois de tudo na pra dupla dança do zumbi Com uma feira de rapada, não deixe até cair Depois de tudo na pra dupla dança do zumbi Come on, boys! Come on, guys! Come on, guys! Música 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 Música